Olá, jovens! Olha o planeta passando, o Profa Desi Lima na área, para mais um o quê? Resumex com vocês da aula de número o quê? 2, tá? Então, nosso resumex da aula de número 2, nós falamos o quê? Sobre grandezas, unidades e medidas. Então, se liga na tela, vamos lá? Então, jovens, olha só, na nossa aula 2, nós trabalhamos ali a parte de grandezas e unidades de medida, tá certo? Então, nós vimos que a grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir, que eu posso mensurar, vem aqui comigo, olha só. Mediu, mensurou, é o quê? Uma grandeza, tá? E nós vimos que as grandezas, elas podem ser separadas de acordo com o que eu necessito para determinar aquilo que eu estou medindo. Então, toda vez que eu preciso apenas de um número e de uma unidade, eu tenho uma grandeza, o quê? Escalar. Então, massa, tempo, certo? A altura de uma pessoa, por exemplo, a temperatura, né? De uma pessoa são o quê? Grandezas escalares, porque eu apenas preciso do valor numérico e da unidade, tá? Mas nós vimos também, né? Que eu tenho algumas grandezas aí que são ditas vetoriais. As grandezas que são ditas vetoriais são aquelas grandezas que eu preciso o quê? Acrescentar orientação, precisa orientar. Além do valor e da unidade, que é chamado de módulo, a gente também precisa o quê? Da direção e do sentido. Lembra do exemplo que eu falei do sofá? Se você quer mudar o sofá, algum móvel de lugar na sua casa, você tem que empurrar, ou seja, aplicar uma força. Para isso, eu preciso determinar o quê? Uma orientação para que eu possa aplicar essa força para eu poder colocar o móvel onde eu quero, né? Então, grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, quando eu estou lá nas leis de Newton, tá certo? Força, ok? Nós vimos, pessoal, que em relação às grandezas, eu também tenho as unidades. A unidade geralmente vem depois do número e ela o quê? Associa uma medida para a grandeza. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá a unidade de comprimento, eu posso medir esse número e eu posso... Se eu colocar o seu número, olha, a altura é 10. Está faltando alguma coisa, gente? Está, uma unidade medida. A altura é o quê? 10 metros? 10 centímetros? 10 milímetros? Então, a unidade, ela vai me dar uma proporção da grandeza, tá certo? Então, está aqui, ó. Eu tenho um metro, por exemplo, que é a unidade no SI do comprimento. Eu posso ir aqui do maior para o menor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E lembrando que essas letrinhas que ficam na frente, elas são valores de números, tá? Massa, por exemplo, eu quero determinar uma quantidade aí, uma medida, né, da matéria, por exemplo. Então, eu tenho a massa, tá? Eu chego lá, olha, compra... Compra 5. 5 o quê, gente? Vai lá, compra arroz. Compra 10. Aí tu 10, 10, o quê? Aí você tem que ter uma unidade de medida, tá certo? Então, está aí, ó. Quilograma, hectograma, tá certo? E também, pessoal, de tempo, né? Eu posso ter a unidade de medida de tempo. Ah, já se passaram 20... Ué? 20 o quê? 20 segundos? 20 minutos? 20 horas? 20 dias? Então, a unidade de medida, ela vai me dar uma proporção do que eu estou falando de grandeza. E eu posso fazer o quê? Transformações, tá certo? Aqui no tempo, do maior para o menor, eu multiplico. Do menor para o maior, eu faço o quê? Eu divido. Fechou, jovens? Vou deixar aí vocês respondendo algumas atividades e depois eu volto, tá? Até mais. Voltamos, jovens, para tirar o quê? As dúvidas aí dos exercícios, né? Que vocês estavam resolvendo. Tenho certeza que todo mundo conseguiu fazer. E aqui a gente vai ler e conversar, tá? Então, vamos aí para a questão number one. Questão de número um, né, gente? Olha só, também sobre língua, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso é realmente verdade? Ai, professora, é, né? O tempo que eu tenho para fazer exercício é pouco, né? Mas vamos lá, pessoal. Respondendo aqui. Quantos minutos tem em um dia? Quantos minutos você já viveu? Eita, professora, como assim? Quantos minutos eu já vivi? Como é que eu faço essa conta? Então, vamos lá, pessoal. Na letra A, quantos minutos tem um dia? Então, imagine lá um dia. Bom, aí tu vai fazer o quê? Um dia, tu quer em minuto. Tu quer sair do dia para o minuto. Então, está sendo de algo maior para algo menor. Opa! Maior para o menor, já sei que eu vou multiplicar. Isso daí. Então, vamos lá. Para chegar no minuto, eu tenho que passar o quê? Primeiro pelo dia. Então, vamos lá. Um dia tem 24 horas. Está certo? Aí, agora sim. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu consigo fazer o quê? A multiplicação, tá? Então, se eu fizer a multiplicação, eu vou ter lá, ó. Um dia é igual a 24 horas. Ok? Uma hora é 60 minutos. Então, quantos minutos, né? Eu tenho em 24 horas, que é o dia. Do maior para o menor, é só você multiplicar. Então, você vai multiplicar 24 horas vezes 60 minutos. Então, um dia tem o quê? 1.440 minutos, tá, pessoal? Aí, você quer saber, né? Está ali na letra B. Quantos minutos você já viveu? Bom, como é que a gente faz essa conta? Ó, vamos lá. Um ano, vamos lá. Eu tenho... Ah, você tem aí, por exemplo, 15 anos, ou 16 anos, ou 14 anos, ou 17 anos. Então, vamos ver como é que faz essa conta aí, tá? Lembrando, tu está em anos, tu quer ir para minutos. Então, tu vai sair do maior para o menor, certo? Aí, tu vai lá. Primeiro, para eu chegar em minutos, eu tenho que chegar em dias. Lembra aqui, ó. Dia, hora, minuto. Então, eu estou em ano. Dia. Então, um ano tem o quê? 365 dias. Eu sei que um dia tem 24 horas, certo? E eu sei que um dia tem quanto aqui? 1.440 minutos. Então, você vai pegar um ano, 365 dias. Um dia tem 24 horas, como nós já vimos. Uma hora tem 60 minutos, fechado? Então, uma hora aqui, ó, vocês estão vendo, tem 60 minutinhos. Um ano, gente, tem 365 dias, não é isso que a gente viu? Vezes 24 horas, vezes 60 minutos. Um ano, então, tem 525.600 minutos. Aí, é só você pegar o seu tempo de vida, a idade que você tem, né? Ok? Ah, mas eu quero contar os meses e os dias. Então, você vai ter que fazer mais cálculos, ok? Mas, se você quiser pegar um número redondo, ó, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, você pode utilizar isso daqui, tá? Então, você pega o tempo de vida e multiplica, ok? É o quê? X anos, você vai pegar os anos aqui e multiplicar. Pronto, você vai ter o seu tempo de vida aí em minutos. Façam aí, né? Vocês já fizeram, né, gente? Aí, vocês conseguiram comparar aí esses valores. Ok? Fechado? É só isso. Eu quero ir do maior para o menor. Eu faço a multiplicação. Fechadinho? Beleza? Questão de número 2, chegando na telinha e me fala o seguinte. Quais são as unidades de medida de tempo, comprimento e massa no SI, gente? No SI. Vamos lá. Lembra SI? Sistema Internacional de Medidas, né? Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Primeiro, eu quero de tempo. Nós vimos que de tempo é o quê? O segundo, não é isso? De tempo é o segundo, tá certo? De comprimento é o quê? O metro. E de massa é a quilograma. Mas tem outras unidades que nós podemos relacionar? Sim, vou até colocar aqui para vocês. Tempo. Eu tenho ano, dia, século, né, gente? Hora, minuto. E aqui no SI é o segundo, ok? Comprimento. Eu tenho o quê? Metro, que é no SI. Eu tenho quilômetro, jarda, légua, milha, ok? Centímetro, milímetro, né? Que é quando você usa números pequenos, ok? E massa, que a gente sabe que é o quilograma. E de exemplos, eu tenho o quê? Grama, tonelada e onça, tá certo? São também unidades aí de massa. Fechado, pessoal? Bom, curiosidades, né? Vamos lá na telinha para vocês conseguirem ler melhor comigo essas curiosidades, né? Olha aí as curiosidades. A jarda, gente, a jarda vale 0,9144 metros. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre seu nariz e o polegar estendido do braço, né? Então, tá aí o tamanho, né, gente? Será que ele era narigudo ou não, né? A légua, gente, a légua é a medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, né? Então, antes do XII, se usava légua, ok? Belezinha? Cujo valor varia de acordo com a época, país ou região. No Brasil, a légua vale de 2 a 7 quilômetros, ok? A braça, gente, né? Braça, tá? A braça é a unidade de medida braça, ok? Não é para abraçar não. A braça, gente, é uma antiga medida de comprimento, vale 2,20 metros. E tem a vara. É a vara de salto em distância? É a vara do varal? Não, gente, a vara era uma unidade medida de comprimento, né? Utilizada em vários países até a introdução do sistema métrico, ok? Foi utilizada lá no Império Romano, chamada de Pertica. Que lindo, né, gente, esse nome? Valia 10 pés de comprimento, equivalente a 2,96 metros, né? Pés também, né, gente, é a unidade aí, tá? Em Portugal e no Brasil, até a introdução do sistema métrico, a vara era unidade básica de medidas lineares, valendo 5 palmos de craveira, ou seja, 1,1 metro. Gente, se a gente for pesquisar essa história e curiosidade sobre unidade de medida, tem muita coisa, tá? Aqui é mais para umas curiosidades de medida do metro, ok? Onça, outra curiosidade, né, de massa, por exemplo, aqui, ó. Onça, é a onça do Pantanal matogrossense? Não, gente, isso aqui era uma onça aqui, unidade de medida de massa. Enquanto a unidade de massa, a onça mais utilizada é equivalente a 28,7 gramas. Esta medida surge de uma divisão da libra em 16 partes iguais. Então, tem muita história, né, gente? E a libra consiste em uma unidade de medida física, ok? Da massa aí, é muito utilizada no sistema inglês e é definida como 0,45, vários números, né, quilogramas. Tá certo? Fechado? Ok? Bom, pessoal, vamos aqui para a questão de número 3. Eu vou continuar na tela com vocês para que vocês consigam observar melhor essa imagem aí. Ó, questão 3. Realizando a soma do trajeto, o resultado em metros é... Deixa eu aqui tomar um golinho da minha aguinha. Pronto, mastiguei o H2O. Vamos aqui, pessoal, olha só. Eu tenho ali uma parte, né, imagine que eu estou saindo daqui, ó. Eu estou saindo daqui, ó, imagine, né, eu estou aqui e eu quero chegar aqui, no shopping. Eu quero chegar no shopping, né? Você veio aqui para Porto Velho e tal, aí você quer ir lá no shopping. Então, imagine que você saiu da Havan, né, que é a loja Havan aqui em Porto Velho. Aí você vai andar 50... O que é esse DA? Esse DA é a DECA. Ninguém fala decametro, né, gente? A gente fala decâmetro, então você anda 50 decâmetros nessa direção aqui, nesse sentido. Aí você vai andar aqui 9... O que é o H? Hecto. Ninguém fala hectômetro, né? Fala hectômetro. Então, você anda 9 hectômetros aqui, ok? E você anda mais aqui, ó, 1 quilômetro. Ninguém fala quilômetro, né? A gente fala quilômetro. Eu quero somar esses carinhas. Então, eu tenho que somar aqui, ó, por exemplo, eu vou começar de lá. Eu tenho que somar 1 quilômetro mais 9 hectômetros mais 50 decâmetros, né, gente? Gente, é só somar, será? Ah, 1 mais 9, 10. Mais 50, 60. Não, né, pessoal? Primeiro que não tem 60, nem que tivesse, né? Eu tenho que fazer o quê? Deixar tudo em metros, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, deixar tudo em metros aqui, ó. Metro, metro, metro. Tá certo? Lembrando aqui, ó, o K, o H e o DA, gente, são letras que representam números. O K, gente, vale 1.000. O H vale 100. O DA vale quanto? 10. Então, se você trocar essas letrinhas e colocar números, pronto, você vai ter em metro. Aí, é só você multiplicar pelo número que está na frente. Aqui, ó. E pronto, você vai ter tudo em metro e você pode somar, tá? Deixa eu passar aqui no outro slide para a gente ver em uma tabelinha, tá? Eu quero somar 1, mais 9, mais 50, não é isso? Então, vamos lá. Eu quero transformar nesse carinha aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu quero verde. Não, verde ficou apagado. Quero mais verde, não. Quero vermelho. Pronto, aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Agora, circulado com duas cores. Eu quero, gente, chegar aqui. Então, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. E eu vou sair daqui. Vamos ver como é que isso fica? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, eu vou sair daqui primeiro, ó. 1. Para eu chegar, eu tenho que acrescentar os três zeros aqui. Então, esse 1, gente, é do valor. Então, eu acrescentei aqui, ó. 1, 2, 3. 1 é do valor, tá certo? Lembrando, vírgula zero aqui é só do valor, tá? Então, se eu tive que colocar 3, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que substituir por quanto aqui? Por 1.000. 1.000 vezes 1.000. M. Mais. Vamos ver aqui, ó. Agora, eu vou sair daqui de baixo. 9. Eu quero chegar onde? No M. Então, quantos zeros eu vou colocar? 1, 2. Como eu falei para vocês, o H vale quanto? Quanto vale 100? 100 vezes 9? 900 M. Mais. Agora, eu vou sair de onde? Daqui. 50, não é verdade? Eu vou andar mais um zero, como eu falei para vocês. O D.A.M., o D.A. vale quanto? 10. Eu tinha 50 aqui, dá quanto? 500 metros. Agora sim, gente, dá para somar isso daí e eu vou conseguir obter a minha resposta, tá certo? Somou, até botei a soma aqui na vertical para vocês verem. Somou bonitinho, jovens, deu quanto? 2.400 metros. A gente fica com a letra D, de professora Deise, tá certo? E aqui, fechou? Bacana, né? Vamos lá para a última questão, questão Enem. E ela fala o seguinte. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas sejam realizadas em um carro, sejam obtidas em metros. distância entre os eixos dianteiro e traseiro e altura, que é essa altura aqui, né? B entre o solo e o encosto do piloto, pessoal. Ó, vamos lá. Aqui eu tenho 160 centímetros e aqui eu tenho 2.300 milímetros, gente. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Transformar, tá certo? Então, aqui, ó, tem os valores aqui, ok? Metros, tá bom? Ó, vou até repetir aqui. Como é que eu faço essa transformação? Tá aqui a figura, ó, 160 centímetros e 2.300 milímetros. Vamos lá transformar. Gente, lembrando que o milímetro, esse carinha que tá aqui, vale 0,001, ok? Então, se a gente for fazer o contrário, um metro tem mil milímetros, tá certo? Um metro tem mil milímetros. Ou um milímetro tem 0,01 metro, que é do menor pro maior, tá? Então, se eu for fazer uma regra de três aqui, ó, que fica mais fácil, um metro tem mil milímetros pela nossa tabelinha. E o contrário é 0,01. Indo por aqui, um metro mil, quanto é que vale 2.300? 1.000 x vezes 1.000 1.000 vezes 2.300. Eu vou obter o quê? Ó, olha lá, ó, 1.000 x. Aí, aqui, eu faço uma divisão. Eu simplifico os zeros, né, gente? E eu vou ter aqui 2,3 metros, né? Que já dá aqui... Ah, o professor já dá a letra B, né? Se fosse uma prova, já podia marcar, né, gente? O Enem já dava para marcar. Mas vamos transformar a outra aqui só para a gente ver, ó. Opa, peraí. Pronto. Ó, tá aí, ó. 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 0,01 metro, que é o contrário, tá, gente? Tudo é o contrário, você coloca vírgula, beleza? E X? Faz uma multiplicaçãozinha aqui, ó, ok? Faz uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Ó, quanto é que vai dar isso aqui? 100 vezes X, 1 vezes 60, é só dividir, simplifico o zero da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Simplificou. Eu tenho 1,6 metros e aí a gente vai ficar com a letra B. Fechado? Belezinha? Bacana, né, gente, esse exercício? Ó, materialzinho complementar, ok? Tem um videozinho lá, olha só, escalada do universo publicado aqui, tem o link, beleza? Dá uma assistida, é mais para complementar o nosso conteúdo, a nossa aula, para fixar o nosso conteúdo. Belezinha, jovens? Bom, e eu volto depois com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.